Pastor Senhor irmãos, nós agradecemos a oportunidade que Deus nos concede Estamos aqui junto com os irmãos para adorar a Deus E agradecemos ao nosso querido irmão Valdir e o João Vilmar Que nos convidaram para estar juntos aqui com eles no lançamento de CD A gente sabe o tanto que eles Andaram na BR Para poder chegar A esse ponto que está hoje aqui De fazer o lançamento Do CD deles E nós queremos que Deus tenha uma bênção Para cada um de nós aqui Nós não viemos aqui mostrar nada Nem mostrar que tocamos Viemos aqui adorar o Senhor Jesus Junto com vocês Vocês querem adorar Jesus conosco aqui nessa noite? Amém, irmãos? Toda honra e toda glória Seja dada ao Senhor Jesus Agradecemos ao pastor Zandesei Nosso amigo Foi nosso pastor Há anos passados já Faz sua bênção de Deus Sempre do mesmo jeitinho Sempre nos abençoando Agradecemos a Deus pela recepção, pastor Da igreja, de todos os irmãos Muito obrigado por tudo, irmãos Vamos adorar ao Senhor Jesus